Fala galera, seja bem vindo ao meu canal, eu sou o Juninho, galera voltamos aqui com a série de ARK, esse jogo sensacional, o problema é que ele está travando bastante né galera, depois da última atualização né, ele está travando muito, mas dá para jogar, dá para jogar, está tranquilo ainda, eu vou estar mostrando para vocês galera, uma maneira de estar, quando vocês pegarem, tentar domar dinossauros muito, que demora demais a ser domado do jeito normal, por exemplo, esse aqui ó, esse aqui ó, ele demora muito para ser domado, e se você não fizer essa forma que eu vou estar fazendo, você não consegue domar ele, então isso aqui serve para ele e para qualquer dinossauro que demora bastante né galera, vou estar, primeiramente galera, vou estar pegando o nosso trike aqui ó, boladão, e vamos pegar umas frutinhas, vamos lá pegar umas frutas, de boa, é, deixa eu sair por aqui ó, vamos lá, e eu vou pegar umas frutinhas galera, porque eu quero aquelas, aquelas pretas sabe, eu preciso da frutinha preta galera, então vamos lá então, e eu também vou ver se eu consigo, se eu consigo, se eu consigo pegar, aquele voador ali de novo né galera, porque é muito difícil, e além de ser um dos dinossauros mais difíceis de ser pegado né galera, porque, assim que a gente acerta ele, ele voa né galera, então é muito difícil, e ela está vendo, está vendo bastante frutinha preta, é isso que eu estou gostando, vamos lá, vamos continuar aqui né galera, pegando as frutinhas, de boa, isso sim galera, e serve para qualquer um sabe galera, serve para qualquer um dinossauro, essa, essa maneira aqui que eu vou estar fazendo né, vamos lá, então galera eu vou continuar aqui tá, eu vou pegando aqui a frutinha aqui, quando tiver um número bastante considerável aqui de frutinha, frutinha preta preta aqui, eu volto com vocês beleza, vocês vim aqui galera, esses dois raptor que veio tentar me atacar, ai 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 ai, deixa eu ver o que que esses bichos tem aqui, para a gente aproveitar e pegar, não tem nada mano, porra ai não véi, não cara, pô pelo menos uma carninha né meu amigo, ou sei lá, sei lá, esse bicho tem porra nenhuma, alemão, ai, tchau amigo, Foi um prazer Caraca, mas que tanto de velociraptor Mano do céu Caraca, não tem nada Nesses raptor, mano Caraca, não tem nada Vamos ver o outro aqui agora, galera, também Caraca, mais outro Não, esses aqui não tem nada, não Normalmente, galera, eles costumam ter Coisas aqui, né Beleza, deixa eu Continuar aqui Cara, tá com fome Nossa, brinca não Cara, tá com fome, minha filha Porra Me ensinou, então E aí, galera Tá ficando com, galera Tá ficando com Depois eu vou tá pegando Depois eu vou tá pegando esses aqui Vou pegar mais ainda, cara Mais, e mais, e mais Beleza Cor, cor, cor É um só ir sozinho da conta não, meu amigo Tá doido Então, galera, voltamos aqui já, né E como vocês podem ver, eu já tô aqui com o meu Velociraptor aqui E eu já estou caçando Algum dinossauro aqui Algum dinossauro aqui Bem difícil, galera Por exemplo Poderia pegar esse Trike aqui, ó Mas eu quero aqui Eu queria que ele voar, sabe Mais um daqui Pra me mostrar pra vocês, né, galera Se eu vou dar sorte Dessa vez, né Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí, galera Infelizmente eu não vou conseguir achar aquele voador, sabe, galera Mas Eu vou estar Pegando o Trike ali mesmo Pra vocês verem que serve E da mesma maneira serve pra ele, tá Vamos lá, então Vou deixar meu Velociraptor ali Porque não tem perigo nenhum, né De ele Pra não ter perigo mesmo De ele me começar A correr atrás do Do Trike aqui Então vamos começar aqui, né, galera O problema é que agora vai travar bastante, galera Achei muito Na cara Esse é o problema agora Travou Vou me acertar Não tô nem conseguindo nem mexer, galera Direito Tá travando demais, galera Tá travando muito isso aqui agora Depois dessa última atualização que teve aí, ó Eu acho que foi Piorou Pro iOS aqui Piorou, galera Piorou bem um pouquinho, viu Tá, mas que já tô começando a correr Tá travando muito, galera Tá travando muito Eu não vou cortar essas partes Pra vocês verem que também tá Tá complicado aí, ó Viu Não, não tá dando, galera Não tá dando Não tô conseguindo jogar Cara, não tô conseguindo jogar Não tô conseguindo nem Nem jogar a flecha nele, galera Pra você ter uma noção Tanto que tá ruim Não vou cortar isso aqui Pra vocês verem que tá ruim Tá muito ruim, galera Não vai, não vai Não vai, galera Não vai Não vai Eu não vou chegar perto do Velociraptor lá Porque senão ele vai atacar o O Trike aqui, né E eu não quero isso Cara, não tá dando, galera Não tá dando mesmo Infelizmente Vocês tão vendo aqui O tanto que tá ruim Quer dizer Que ficou ruim, né Pra falar a verdade Vocês viram Os últimos vídeos Não tava, não tava assim Vai, corre Tão travando demais, galera Não, não Tá Agora tá injogável Tá injogável Pelo menos Pelo menos pra mim Aqui tá injogável, galera Não dá Não vai, cara Eu tô tentando Clicar aqui pra ver se puxar A flecha não puxa, mano Caiu, caiu Bom Foi difícil, mas caiu, né Galera Vocês viram, galera Que ele caiu aqui, né O que que Normalmente eu faria, né Eu abria ele aqui E já colocava A frutinha roxa, né Porque esse aqui Come fruta, né Mas não Não façam isso, galera Deixem ele com fome Tem que deixar ele Com fome, tá Então eu já vou jogar Aqui, ó A frutinha preta Aqui pra ele Que eu vou ficar dando A frutinha preta Pra ele, galera Não de momento algum Joga A frutinha que ele come, tá Então eu vou dar Vou esperar um pouquinho Essa Essa barra rosa diminuir Ok, galera E quando Ela diminuir aqui Eu vou e dou Começar a dar Aquela frutinha preta Pra ele, beleza Então eu vou Eu vou dar uma acelerada No vídeo aqui, galera Aí Quando eu tiver Quando eu tiver Quais diminuindo bastante Aqui A gente volta, beleza I'm walking alone The streets are empty The only thing I can see Is my own silhouette I'm getting stronger Step by step The clock is ticking But there's no time for I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your souls We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight Tchau, tchau. 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 mais rápido galera, se eu não tivesse feito isso galera, ia demorar muito pra ele ser domado, isso aqui também demora bastante mesmo em questão de segundos galera, tá vendo ele fica por que isso? porque a gente deixa ele ficar com bastante fome aí sim ele vai comendo direto, direto, direto e assim e com isso ele é domado mais rápido isso aí serve pra qualquer dinossauro galera, beleza eu não queria tá fazendo com ele eu queria tá fazendo com aquele que voa mas infelizmente eu não encontrei ele aqui mas está aqui domamos ele, é bem fácil, muito rápido né galera, é lamentável que tá travando bastante né galera, lamentável, isso é bem lamentável mesmo bem chato isso pra falar a verdade olha aí pra vocês verem o jeito que tá eu não vou cortar essas partes porque eu quero ver mostrar pra vocês que como tá roubando aqui também tá vendo aí ó bem chato mesmo galera olha aí ó infelizmente é é chato né galera é chato um jogo tão bom dessa maneira ficar assim né então galera é assim que que é que é pra domar dinossauros bem rápido pra domar dinossauros difícil de ser domado que demora bastante fazer ele ser domado rapidinho isso é muito bacana galera tá então eu espero que vocês gostem cadê o bicho? tá lá sim galera eu espero que vocês gostem dessa dica tá é se gostou dessa dica galera deixa seu like se você for novo chegou agora no canal não sabe o que tava fazendo no youtube aí galera e chegou aqui de paraquedas é não sabe nem como chegou aqui e gostou do conteúdo se inscreve no canal e ativa as notificações pra você não perder os nossos vídeos aqui beleza? e eu fico muito agradecido com todos que que estão se inscrevendo que estão deixando seu like que estão comentando isso é muito importante pra mim pra um canal muito obrigado mesmo galera valeu por essa força vocês são incríveis viu é sempre que eu puder eu vou estar trazendo dicas é é informações pode ter certeza galera o que eu trazer vai ser tudo verdade eu não vou trazer trem falso notícia falsa só pra ganhar visualização igual eu vejo muitos aí pode ter certeza galera o que eu trazer aqui eu vou eu pesquisei bastante pra isso ok? então vocês podem confiar que o que eu trazer aqui é verdade beleza? então muito muito obrigado a todos a gente se vê no próximo vídeo valeu e fui!